Eu vejo que a ciência atual, ela está muito limitada por causa dessas ideias, assim, positivistas que ela adotou, de que só existe o que é sensível. Então, eu fiz um esquema aqui, basado no trabalho do Dr. Kep, para mostrar quais as influências que existem na natureza. Então, por exemplo, aqui, eu coloquei aqui o ser humano, e aqui alguma coisa natural que ele está observando. Então, o que a gente vê? Por exemplo, que esse objeto que a gente está observando, ele pode não ser já o original, ele pode estar deformado já, que não é a realidade original. E o ser humano, pela própria patologia dele, ele reduz a percepção. Então, a percepção sensível dele é essa, e já pela patologia, ele já vai reduzindo. Então, ele tem uma pequena visão do que é a realidade. Por outro lado, ele pode estar sendo influenciado, tanto por espíritos, quanto por outros seres humanos, por um processo de ressonância. Quer dizer, as ideias dele sendo semelhantes a dos espíritos, ou esses espíritos malignos, por exemplo, ou de outros seres humanos, podem estar influenciando nas suas próprias ideias, na sua própria percepção da natureza. Então, tanto a percepção é distorcida, quanto o objeto é distorcido, num processo energético. Todos esses elementos são elementos energéticos. Então, a única forma do ser humano ter um conhecimento verdadeiro sobre a realidade, é ele estando em ressonância com os universais divinos, onde existem todos os elementos de maneira formal. E, através de um processo energético, ele pode captar para entender o mundo. Então, vejam, a ciência positivista, que se limita ao sensível, ao experimento, ela se limita a essa faixinha laranja. Então, vejam, que é uma pequena percepção de toda a realidade que existe. Enquanto nós não começarmos a entender todo esse processo da realidade, que vai além dos limites da ciência positivista, nós não vamos poder entender o mundo que nós vivemos. e, portanto, nós não poderemos dar solução aos problemas que temos. Como o Alex falou dessa questão espiritual, então eu gostaria de dizer desse meu novo livro, que seria, eu acho importante para os senhores verem, O Universo dos Espíritos. Eu escrevi O Universo dos Espíritos, e o Allan Kardec escreveu O Livro dos Espíritos. Então, eu escrevi este livro para completar, complementar o trabalho dele, porque ele próprio escreveu no folheto número 16, que deveria alguma coisa ser corrigida e completada no trabalho que ele fazia. E a importância do trabalho dele foi essa, é que o mundo entrou no século XX muito materializado, né? E que esse século XX só visava, assim, questões sensoriais, como o Alex mostrou, quer dizer, só a questão de prazeres, questão de alimentação, inclusive de drogas, de vício em medicamentos, questão de cigarro, né? Ou então questões de dinheiro, começaram com essa mania de achar que o dinheiro iria trazer a felicidade para o ser humano. Então, essa ideia toda, o Allan Kardec quis mostrar que tinha uma união nossa aqui com seres espirituais. E não fazer uma má religião, mas mostrar que existem seres que são bons na eternidade e outros que não são, assim, bons e que nós chamamos de... Então, veja essa foto muito interessante. Esta foto foi tirada de uma menina de um ano de idade, quando a família passava em frente a um cemitério no século XVII. Após o filme ser revelado, notaram esta aparência fantasmagórica que aparenta estar trocando ou tocando algo como um tambor. Olhem suas vestes. Então, vejam uma foto feita nos Estados Unidos e que na janela do carro apareceram fantasmas. Então, notem que a questão da máquina fotográfica, que é um aparelho magnético, né? Pega mais do que nossa vista pega. Na própria França, onde nós moramos, tinha perto do chateau em que nós estávamos, uma aparição lá de uma figura vestida de branco, como se fosse uma noiva que até depois saiu nos jornais. E que cada vez que nós passávamos de carro lá às sete horas, na parte do inverno que estava escura, ela pedia condução. E as pessoas que davam condução, quando ela entrava no carro, a pessoa virava para falar, ela tinha desaparecido. Então, isso acontece muito com crianças, né? Que vê muitos espíritos bons ou maus, ou então pessoas moribundas. Veja essa foto aí feita numa escadaria. É, é uma fantasmagórica, né? Visão. Então, veja que se a pessoa tem uma acuidade visual, uma acuidade sensorial, se ela é espiritualizada, ela tem realmente contato com espíritos. Agora, o importante é ela distinguir, né? Que tipo de espiritualidade está procurando ou não.